Sabe aquelas escapadinhas que a gente dá durante o dia, tipo beliscadas, e a gente não contabiliza? Às vezes isso ferra a sua dieta. Salve, salve! Meu nome é Gabriel, eu sou um ex-obeso que tá em busca do shapezinho dos sonhos. Hoje eu vou dar três dicas pra você que dá essa beliscada durante o dia. A primeira dica é, não tenha os alimentos com fácil acesso. Sabe esses alimentos que você quer tanto beliscar? Que você sabe que vai beliscar? Amendoim, bolacha, chocolate, aqueles M&M's, ou bis, ou sei lá o que mais as pessoas beliscam. Não tenha eles. Pra que você vai ter isso em casa? Mas é pra minha refeição livre. Compra no dia da sua refeição livre. Ah, mas o amendoim é da minha dieta. Não deixa ele de fácil acesso. Coloca ele no fundo do armário. Pra na hora que você precisar montar sua marmita pra consumir durante o dia no seu trabalho. Ou na hora que você for consumir, se você trabalha em casa, muita gente hoje trabalha de home office. Eu acho que esse é o principal público que tem esse problema. E eu acho que esse é o principal público que tem esse problema. Não tenha essas coisas em casa. Porque se você tem em casa, principalmente se você tem em casa e deixa visível, aí que você vai pegar mesmo. Mas se você por acaso não mora sozinho, e as outras pessoas da sua casa não seguem dieta, e ninguém é obrigado a seguir dieta porque você tá seguindo dieta, Aí você precisa ser adultinho e conversar. Gente, então, eu tô em dieta e isso tá me dando uma compulsão ver esse negócio na minha frente. Dá pra colocar no armário? Dá pra colocar em cima da geladeira? Dá pra colocar em algum lugar de mais difícil acesso? Você consegue colocar em algum lugar que eu não veja? Mano, às vezes conversando, isso já resolve. Se nem isso der certo... É a força do seu querer, meu parceiro. Só que as outras dicas também vão te ajudar. A segunda dica é... Olha a sua dieta. Às vezes essa compulsão, essa vontade... Às vezes essa compulsão, essa vontade de ficar beliscando coisa durante o dia, pode ser um mau ajuste na dieta. Às vezes não é simplesmente alguma coisa comportamental. Muitas vezes é comportamental sim, porque você passou sua vida inteira livre pra comer a hora que você queria, e o tanto que você queria, e agora você contabiliza o que você come, você tem controle sobre isso pra levar uma vida mais saudável, ou pra perder peso, ou pra... A gente fica voltando, mano. Comportamental eu digo por quê? Pensa que você passou anos da sua vida comendo livremente, compulsivamente, altas quantidades de caloria, e agora você restringe e controla mais ou menos o que você come. O seu corpo vai sentir, sua mente vai sentir, e não é de um dia pra noite que você consegue mudar isso. Então se você erra assim, não precisa se sentir culpado. Todo mundo erra desse jeito. Pensa que você passou anos com esses comportamentos, e agora que você tá mudando, é um passo de cada vez. Você tropeça. Sabe a criança que tá aprendendo a andar? Ela sempre vai tropeçar e vai cair às vezes. E não tem problema. O importante é você, depois de cair, levantar e continuar andando. Voltando ao assunto do ajuste à dieta, se você passa com um profissional, fala isso pra ele. Muitas vezes não vai ser, ai, incompetência do profissional. Cada organismo responde de um jeito com cada coisa. Tem gente que vai ser mais sensível a certos tipos de carboidrato, tem gente que não vai cair muito bem em uma fonte de proteína, tem outras pessoas que não vão se sentir bem com alto consumo de fibras. E alguns tipos de fibras vai fazer a pessoa ficar com o intestino ruim, porque aquilo vai ficar fermentando e vai dar gases na pessoa. Então cada organismo é de um jeito. Você dando esse feedback pro seu profissional que tá te acompanhando, isso vai ajudar ele a entender como o seu organismo funciona, você também vai aprender o que é melhor pra você, e você vai conseguir optar por alimentos melhores, e ai você vai ter resultado melhor. Às vezes aquele desconforto no intestino, é por conta disso, é por conta que tem algum alimento ali que você tá comendo, que o seu corpo não se dá bem. E é a mesma coisa a dieta. Às vezes ele colocou um tanto de carboidrato, mas pra você não funciona tão bem aquele tanto de carboidrato, e é melhor você usar outra estratégia, porque tá te dando compulsão alimentar. Às vezes aquele ajuste de caloria pra baixo, foi um pouquinho extremo demais, aumentando um pouquinho já resolve. E se você não passa com um profissional, a mesma coisa vale. Olha a sua dieta. Às vezes com medo de perder tempo, e não ter resultado enquanto faz o trabalho, você fez um déficit calórico muito agressivo. Mas pensa, você não tá perdendo tempo. Mesmo que você, mesmo que você começou a fazer sua dieta agora, ainda não sabe mais ou menos como ajustar as calorias, esse tempinho que você tá comendo, e, Ah, mas eu não tô perdendo peso. Mas você tá aprendendo o que você come, você tá aprendendo a ter aquela rotina, tá aprendendo a se adaptar àquilo, tá aprendendo a comer coisas novas, tá aprendendo a comer vegetais, tá aprendendo a comer frango, tá aprendendo a fazer um frango do jeito que você gosta, tá aprendendo a fazer o ovo do jeito que você gosta. Você tá aprendendo a ter hábitos mais saudáveis, então você não tá perdendo tempo, por mais que o peso não esteja baixando. Pensa que o resultado não é pra amanhã, as atitudes são. O resultado não é. Cada um tem seu tempo. Então dá uma olhadinha. Às vezes você subindo um pouquinho a caloria, você vai treinar melhor, e você vai gastar mais calorias, do que você deixar um déficit tão agressivo. E ainda você não vai ter essa compulsão, você não vai adicionar essas calorias a mais de compulsão. E a terceira dica que eu tenho, é ter alimentos que você pode beliscar. Eu tenho três coisas que eu gosto de beliscar. A primeira é, Morango congelado. O morango em si já é extremamente baixo em índice calórico. Então dá pra você comer bastante e consumir pouca caloria. E além disso ele tem flavonoides, ele é antioxidante, ele ajuda na recuperação muscular, os antioxidantes. E pra nós que é natural, qualquer pouquinho ajuda, né? O morango congelado, ele fica com uma consistência parecida com sorvete. Mas você tem que esperar ele derreter um pouquinho na boca, pra você conseguir morder. E esse tempinho que você coloca o morango na boca, e espera ele derreter um pouco, já meio que satisfaz um pouco o seu cérebro de querer beliscar alguma coisa, de ter que mastigar alguma coisa. E é bem gostoso ele congelado. É bem gostoso. A outra coisa que é muito gostosa congelada é uva. Pra você beliscar é maravilhoso. A uva não tem esse negócio do morango de ficar muito... A uva não tem esse negócio do morango de ficar muito duro quando é congelado. A uva ela já tem uma consistência meio de picolé. Então você morde... E parece que é um sorvetinho, mano. E tá bom o sorvetinho. Na moral, tem umas uvas que chama... Uva algodão doce. É tipo umas uvas verdinha, sem semente. Mano, uma vez eu comprei esse negócio, eu coloquei pra congelar. É maravilhoso. Então pega uma uva bem gostosinha, uma uva doce. Congela. Um erro comum é você querer pegar qualquer coisa. Não. Escolhe com carinho o que você vai comer. Prepara as coisas com carinho. Pega essas uvas. Pega uma uva sem semente. Se você não gosta de semente, pega uma bem docinha. A uva black é bem gostosa, sem semente. Separa ela do cachinho. Coloca ela num potinho. E coloca ela no congelador. Você não vai se arrepender. É muito gostoso mesmo. E a outra coisa que dá pra você incluir na sua dieta é pipoca. Mano, claro que é a sem óleo. Desgraça. Mano, pipoca de micro-ondas é o cúmulo da preguiça. Como se pipoca fosse uma coisa muito difícil de fazer. Hoje em dia as pipoqueiras são bem acessíveis. E se você quer ter uma vida mais saudável, você tem que investir em coisas pra você ter a vida mais saudável. Tipo uma airfryer. Tipo uma pipoqueira. A pipoca, ela é milho. E é um milho expandido. Ou seja, então é mais volume pra você comer. Além disso, ela é fonte de fibra. Vai te fazer bem. Se você pegar esses temperinhos, tipo da SS Natural ou tipo da Growth, e colocar, Mano, é sucesso. Você vai ter uma pipoca muito gostosa, que dá pra você beliscar. E dá pra você incluir na sua dieta de boa. E você consegue ter alguma coisa pra ficar beliscando durante o dia. Ao invés de um amendoim, que é super calórico, e você vai lá beliscando amêndoa e castanha, que todo mundo fala aqui, Ai, o mix de nuts pra gente comer durante o dia, porque isso faz bem. É, faz bem, né? Gordura. É uma gordura boa. A gente precisa de gordura pro corpo funcionar direito, pro metabolismo funcionar direito. Mas, mano, gordura é extremamente calórico. Não adianta nada você querer ficar em déficit calórico e ficar comendo amendoim o dia inteiro. E aí você vai destruir o seu déficit e você não vai ter resultado nenhum. Prefere esses alimentos, pipoca, uva congelada, morango congelado, vai te ajudar bastante nisso e é uma delícia. Você não vai sentir falta de ficar mastigando alguma coisa, tipo uma bala, uma bolacha. Você vai estar com a opção que vão ser contenção de danos. O melhor é você não ficar beliscando, né? Mas isso vai ser contenção de danos e não vai te prejudicar tanto assim. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenha ajudado vocês nesse conteúdo. Se você gostou, dá um likezinho aqui que vai me ajudar bastante. Comenta aqui embaixo se você tem uma outra estratégia ou comenta qualquer coisa aqui, porque me ajuda no engajamento, né? E se inscreve no meu canal que eu tô trazendo vídeos sempre, sempre tentando ajudar, sempre trazendo um conteúdo que eu gostaria de assistir, fazendo com muito carinho. Me segue lá no Instagram e no TikTok. E o vídeo de hoje fica por aqui. É isso, brigadão pela sua audiência e por ser essa pessoa incrível. Beijão. E aí